ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em Iranduba, presos fazem rebelião na delegacia depois de uma tentativa de fuga frustrada. Em Presidente Figueiredo, aposentado é encontrado morto dentro de casa. Suspeita é latrocínio. Suspeito de matar advogada aqui na capital é preso. Em depoimento, diz que já matou mais de 30 pessoas. Na Zona Norte de Manaus, moradores sofrem com invasão em área de proteção ambiental. E ainda movimentação no entorno da Arena da Amazônia na última noite de rodada olímpica. Hoje é a vez das meninas do Brasil e também das americanas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na madrugada de hoje, presos da delegacia de Iranduba fizeram uma rebelião. Segundo os familiares dos 70, o motivo foi a restrição na alimentação. Mas a polícia negou essa versão e disse que eles se irritaram depois da tentativa de fuga ter sido frustrada. Eram 42 detentos. Todos conviviam juntos aqui na delegacia, que só tem duas celas com capacidade para oito pessoas. Segundo a polícia, um pouco antes da meia-noite, um grupo cerrou esta grade e com uma corda feita de redes tentou pular. Mas os agentes perceberam a tentativa de fuga. Logo depois que eles voltaram para a cela, a rebelião começou. A partir daí, os detentos observaram que o plano deles foi descoberto e começou a rebelião, inclusive com muita violência. Eles promoveram muita agazarra, queimaram colchões e estavam ameaçando de morte os outros presos que estavam junto com eles. Este vídeo mostra a quantidade de viaturas que estavam na delegacia durante a madrugada. A negociação durou três horas. De longe, dava para ouvir os gritos dos detentos. Essa segunda tentativa frustrada dos detentos em fugir aqui de dentro da delegacia, segundo os familiares deles, tem explicação. Primeiro, a falta de estrutura e segundo, a superlotação. Mas o motivo principal, de acordo com os familiares, é a suposta restrição de pelo menos duas refeições, a janta e o lanche. A polícia civil confirma que houve a diminuição nesse alimento, mas que não houve restrição. Todos eles ainda dispõem do alimento servido pela Secretaria de Administração Penitenciária, embora de forma reduzida. Essa testemunha disse que o líder da rebelião foi um detento chamado Lucas. Ele foi preso por homicídio ano passado. E era a maior confusão, era a gritaria, era a bomba de efeito moral, as policiais atirando contra a família. Dentro da delegacia, há pessoas presas por vários tipos de crime. Desde operações na cidade, como a Esculapio, que desarticulou um grupo que roubava medicamentos, além de outras situações mais graves, como tráfico de drogas e assassinatos. 36 internos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora, a administração daqui acredita que o controle fique mais fácil. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não decidiu se os detentos transferidos vão ser levados para outro presídio ou retornarão à delegacia. E em Presidente Figueiredo, um homem aposentado do Exército foi encontrado morto dentro da casa dele. A polícia suspeita de latrocínio. O aposentado Manuel Martins da Cunha, de 66 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, que fica na comunidade do Rumo Certo, distante a 165 quilômetros de Manaus. Ele havia acabado de chegar de Roraima. Aquele mau cheiro, aí as crianças, que são curiosos, foram chamar as mulheres, elas entraram aí por trás da casa dele, né, aí descobriram que ele estava morto. De acordo com informações de testemunhas, a última vez que a vítima foi vista com vida, estava sentada em frente à sua casa assistindo a uma festa que estava acontecendo aqui no campo de futebol. A suspeita é que o crime tenha acontecido no último sábado, mas os comunitários só vieram sentir falta na segunda-feira, quando vieram jogar futebol aqui neste campo e sentiram um forte odor. O corpo do aposentado foi encontrado na sala e estava despido e a boca amarrada com um pedaço de pano. Por toda a parte da casa, marcas de sangue. Testemunhas acreditam que ele teria travado uma luta corporal antes de morrer. E a gente calcula que sejam mais de duas pessoas, ou três que tinham agarrado, porque ele era um homem muito forte e tinha alguns antecedentes, assim, de que sabia lutar, essas coisas, né. Manuel Martins não tinha parente aqui no Estado. Ele era natural de Goiás. A polícia trabalha na hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Já que a casa estava toda revirada e o aposentado havia acabado de receber seu benefício. A polícia apresentou hoje o principal suspeito de matar na semana passada uma advogada aqui na capital. Ele também é acusado de outros crimes, como estupro de uma mulher de 67 anos. Leonardo Elias de Oliveira foi preso na tarde desta segunda-feira no centro de Manaus. Ele tinha um caso com a advogada Mara Inês Ribeiro de Lima. O motivo do crime seria ciúmes, porque Mara mantinha relacionamento com outro cliente dela, o detento Eliton Barros Miranda. Durante o depoimento, Leonardo disse que cometeu o crime por ciúmes e também confessou que já matou 38 pessoas. O Eliton, que também tinha um relacionamento amoroso com a advogada, continua preso. O Leonardo diz que foi ciúme. Não parece crível essa versão, não parece crível essa versão do Leonardo, tendo em conta que ele é um criminoso altamente perigoso, um cidadão que tem dezenas de crimes de homicídio, segundo ele próprio relatou. Nós não descartamos a possibilidade do latrocínio, tendo em vista que o suspeito levou tanto o veículo da vítima, 300 reais e alguns pertencem. No dia que o corpo da vítima foi encontrado, Leonardo dirigiu o carro dela, bateu em um muro na Avenida Brasil e deixou o veículo no local com a placa adulterada. As investigações vão continuar. A gente tem também, como certa, a participação de mais uma pessoa. Precisa cotejar os elementos de informação que a gente tem, que incriminam o Eliton com as informações projetadas e informadas pelo Leonardo. Além desse crime, o acusado ainda recebeu voz de prisão por estuprar uma idosa de 67 anos. Você está preso, tá? Pelo estupro e o roubo. Pela sua vítima, eu não vou falar a identidade para preservar a imagem da vítima, tá? E você está preso. E quando ele viu que ela estava sozinha, ele nunca tinha adentrado na casa. Nesse dia ele adentrou sem ser convidado e ela percebeu que algo ia acontecer. E ele deu uma gravata nela e levou ela para o quarto, amordaçou ela, amordaçou e esganou ela no pescoço, amarrou ela na cama e estuprou e em seguida roubou. Leonardo já cumpria a pena por latrocínio e estupro. Ele estava em liberdade condicional e era foragido da justiça. Agora vai responder por estupro, roubo e homicídio qualificado. E hoje teve início aqui na capital o décimo seminário de direito eleitoral no anexo do Tribunal de Justiça. A ideia é esclarecer dúvidas sobre o registro de candidaturas, prestação de contas e propaganda eleitoral. O tempo de propaganda, por exemplo, diminuiu de 90 para 45 dias. E a partir do dia 15 de agosto já pode começar, inclusive pela internet. Outra mudança também foi o aspecto da propaganda de rua, que agora não pode mais as pinturas de muro, colocação de placas, de faixas, de cavaletes. Isso tudo está proibido pela nova legislação. As outras mudanças estão relacionadas aos materiais publicitários, como adesivos e papéis. Agora também está proibido o financiamento de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, muitos candidatos tiveram problemas com a prestação de contas. Para este pleito, houve uma mini reforma eleitoral que mudou completamente toda a nossa legislação, toda a regra que deverá ser observada. Desde o tempo, o encurtamento das campanhas, a proibição de doações de empresas, então isso trouxe uma modificação muito grande. Pois é, o objetivo é minimizar os problemas durante as eleições. Nove candidatos devem concorrer à Prefeitura de Manaus. O seminário é realizado também em outros municípios do estado. Em Santos, moradores do Parque das Garças sofrem com invasão no bairro. E ainda, a vez das meninas no último dia de futebol olímpico na Arena da Amazônia. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti